Música Há um Deus que fez o céu a terra rir E me fez a sua imagem semelhança Por mais que eu tente entender a razão Não vou conseguir Com sua palavra o mundo criou Por mais que eu escondi E em poeiro suas mãos e seus pés Foi flagrante o amor que sentiu por mim Sobou em mim sim Sobou cortante de amante Que quer ver alguém viver E se você pensou em dar as costas E fingiu que não há alguém que dá a razão por existir Sabia que um homem seria infiel Mas não desistiu Morreu um na cruz antes mesmo do existir E em poeiro suas mãos e seus pés Foi flagrante o amor que sentiu por mim Sobou em mim sim Sobou cortante de amante Que quer ver alguém viver Sobou em mim sim Sobou cortante de amante Que quer ver alguém viver E em poeiro suas mãos e seus pés Foi flagrante o amor que sentiu por mim Sobrou em mim o seu sopro Cortante diamante que quer ver com alguém A coisa que não está muito quente É nóis